Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa maquiagem de efeitos especiais de braço dilacerado. Eu espero que vocês gostem e eu fiz umas coisas diferentes, espero muito que vocês gostem. Quer aprender a fazer essa maquiagem? Então continue assistindo o vídeo. Primeiro eu peguei um lápis de contorno labial mesmo, pode ser qualquer lápis, só fiz um esboço do que eu estava pretendendo fazer. Então eu fiz aí o músculo, o desenho do músculo, o desenho dos ossos. E agora eu vou passar o látex por cima de todo esse desenho que eu fiz no antebraço. Peguei papel higiênico, passei por cima e por cima do papel higiênico passei novamente uma camada de látex. Isso eu fui repetindo. Pus novamente papel higiênico, passei látex por cima, já estou na segunda camada. Na terceira camada de papel, dou uma pressionada e vou tirando as rebarbas da lateral. Na quarta camada, tiro as rebarbas e aplico novamente o látex. E por fim a última camada, a quinta camada, dou batidinhas e vou puxando as laterais. Passo bastante látex na última camada. E deixo secar. Aí eu vim com o BB Cream, mas aí eu vi que ele não cobriu. Aí eu peguei uma base mais espessa, essa da Revlox Color Stay. E aí conseguiu cobrir a parte toda branca do papel higiênico. Então aí eu vim cortando o meio. Toma cuidado com essa hora. Aí abri assim e passei também a base por dentro da ferida. Passei um pó fixador de maquiagem pra poder selar toda essa base. Vim com a massinha da Slug e vou fazer a parte da mão. Só tô aplicando por enquanto. Vou aplicar naquela parte do músculo lá, que eu tinha feito mais ou menos o desenho. E agora eu tô fazendo a parte do osso. Venho com a água pra poder modelar. E dar acabamento na maquiagem. Vou tirando os excessos e vou alisando a massa, molhando o dedo na água. Aliso bem o osso, vou tirando as rebarbas. Vou fazer no contorno do músculo aí, alisando. E agora eu peguei canudinho, gente. Cortei os canudinhos pra poder fazer esses ligamentos, assim, dos ossos, né, da mão. Então eu enfiei por dentro da massinha. Coloquei mais massa ali na outra ponta. Alisei também. E agora vou aplicando o látex por toda a massa da Slug. E na parte de dentro todinho pra poder impermeabilizar a maquiagem. Agora venho com o pigmento vermelho da Slug. Molho na água o pincel. E venho aplicando na parte do músculo. Na parte da mão. Agora a parte do osso eu pintei com a tinta da Mel's Colors. A lista de todos os produtos eu vou deixar lá no blog, tá? Então eu apliquei agora a base nessa parte da massinha da Slug. Pintei por dentro de vermelho e reapliquei o branco. Agora eu tô pegando o pigmento preto da Slug e vim fazendo os desenhos do músculo, fazendo a profundidade ali no canto da massa com o meu braço pra dar profundidade. E esse aí são umas veias que eu ensinei em outro vídeo. Eu vou deixar linkado o vídeo aí pra vocês saberem como foi feita essas veias. Pra colar eu vou aplicar o látex e aí é facinho, é só posicionar onde você quer e cortar as rebarbas, o que ficou sobrando, e arrumar as veias no lugar. Venho com o líquido de queimadura da Slug e reforçando ali nos cantos. E agora venho com o sangue, vou aplicando na parte interna praticamente toda, porque quando abre sai muito sangue, os vasos expostos às veias. E pra dar acabamento eu venho dando batidinhas com uma esponja pra espalhar todo esse sangue no braço. Joguei bastante sangue na parte interna e espalhei com a mão. E é isso gente, a maquiagem tá finalizada, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!